Fala moçada! Professor Bruno voltando com o nosso curso completo de programação em C Sharp. Na aula passada nós falamos sobre arrays, são os vetores, os arrays unidimensionais que são os vetores e na aula de hoje nós vamos falar sobre os arrays bidimensionais que são as matrizes. A grande diferença é que agora eu posso utilizar dois índices para controlar os elementos do nosso array bidimensional, da nossa matriz. Basicamente uma matriz é considerado como se fosse uma tabela, eu tenho um índice que é relacionado à posição de linha e outro índice que é relacionado à posição de coluna. É bastante simples, bastante semelhante, vamos lá, vamos ver como é que funciona isso daí. Mas se você ainda não for inscrito não perde mais tempo, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para não perder nenhum vídeo. Já deixa o seu like aqui no início do vídeo e segue a gente nas nossas redes, dá uma força no Insta e lá no Face. Bora lá, estou aqui com o conteúdo da aula anterior, parte desse conteúdo nós criamos um array, certo? Aqui eu tenho um vetor, um array unidimensional, é do tipo inteiro, certo? Com o nome M e cinco posições definidas para esse array. Então esse array é unidimensional, ele só tem um índice para definir os seus elementos. O bidimensional, a grande diferença do array para a matriz é que aqui no operador de array eu vou colocar uma vírgula indicando que agora eu vou inserir dois índices de controle de elementos. E aqui eu falo o tamanho de cada um desses elementos, cada um desses índices. Basicamente uma relação que a gente faz é como se fosse um índice controlando linha e um índice controlando coluna. É para a gente fazer uma relação e ficar fácil da gente entender como que funcionam as matrizes. Eu vou explicar sobre isso daqui. Então veja bem, agora nós temos dois índices, eu preciso dar duas posições, uma para o primeiro, outra para o segundo índice. Se eu quiser criar um array com composições diferentes, com tamanhos diferentes para cada índice, não tem problema nenhum. Isso não é uma regra que os dois índices têm que ter o mesmo tamanho. Um índice pode ser maior do que o outro sem problema nenhum. A prova disso é ver que eu vou criar um array com índice 3, 5. significa na relação de tabela que eu estou criando um array com 3 linhas e 5 colunas, certo? Em uma representação simples da gente entender, basicamente seria isso daqui, por exemplo, 3 linhas e 5 colunas, certo? Então a primeira linha, eu vou armazenar aqui os números 10, 20, 30, 40, 50, ok? Na segunda linha, eu vou armazenar 60, 70, 80, 90 e 15, certo? Na terceira linha, 25, 35, 45, 55 e 65. Pronto. Eu tenho uma representação de uma matriz, de uma tabela, que é o que o nosso array indica. Um controle de índice de 3 linhas e 5 colunas. 0, 1, 2, aqui ó, 0, 1, 2, 3 linhas, 0, 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Lembrando que sempre começa do 0, o primeiro índice é o 0, tanto para linha como coluna. Vamos criar esse preenchimento aqui. Vamos inicializar, então, a nossa matriz para que tenha esses valores. Como que eu faço isso? Eu tenho que indicar a posição dos dois índices. Basicamente, o 10 está na posição 0, 0, ok? Ele é o primeiro elemento. Então, posição 0, 0, eu vou armazenar o valor 10, ok? Na posição, deixa eu apagar isso daqui, copiar isso aqui, que vai ficar mais fácil para a gente, mais rápido. Na posição linha 0, coluna 1, ok? Linha 0, coluna 1, eu tenho o valor 20. Na posição linha 0, coluna 2, eu tenho o valor 30. Na posição linha 0, coluna 3, eu tenho o valor 40. Posição linha 0, coluna 4, eu tenho o valor 50. Linha 0, coluna 4, eu tenho o valor 50. Então, dessa maneira, eu já inseri todos os valores para a primeira posição do primeiro índice. Ou seja, todos os valores das colunas para a primeira linha. Agora, vamos inserir os valores da segunda linha? Eu vou copiar aqui para ficar mais fácil. Eu vou deixar separadinho assim para ficar mais fácil de entender, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou até fazer o seguinte. Só para ficar mais fácil de eu visualizar ali, tá? Eu vou colocar isso aqui tudo na mesma linha. Ok. Depois, a gente coloca tudo em cada um na sua linha. Só para ficar mais fácil aqui, ó. Deixa eu baixar esse terminal aqui, diminuir. Só para ficar mais fácil de a gente relacionar com os valores aqui, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou trabalhar com a segunda linha que tem índice 1. Então, índice 1, linha 1, coluna 0, é esse elemento. Primeiro índice 1, segundo índice 0. Eu tenho valor 60. Linha de índice 1, coluna 1, 1, 1, 70. 1, 2, então 0, 1. 0, 1, 2, eu tenho 80. 1, 3, eu tenho 90. 1, 4, eu tenho 15. Então, eu tenho 15. Beleza? Vamos colocar aqui para dar espaço aqui para a gente. Beleza? E vamos agora atribuir os valores à nossa terceira linha, que tem o índice 2. Então, eu vou colar aqui de novo para ficar mais fácil para a gente. Vamos atribuir esses valores agora. Essa linha tem o índice 2. Lembrando que começa do 0, 0, 1, 2. Beleza? Então, todos os índices aqui de linha são índices 2. Para a linha 2, posição 0, eu tenho valor 25. Para a linha 2, posição 1, eu tenho valor 35. Para a linha 2, posição 2, eu tenho valor 45. Linha 2, posição 3, eu tenho valor 55. E linha 2, posição 4, eu tenho valor 65. Ok? Beleza. Vamos subir tudo aqui. Eu estou fazendo essa formatação aqui, só para a gente ter mais espaço. E talvez fique mais fácil de vocês relacionarem aqui as posições da matriz. Agora, vamos imprimir o valor específico. Por exemplo, eu quero imprimir o valor 90. Certo? Então, vamos lá. O 90 está na coluna 2. Aliás, linha 2, coluna 4. Que é o índice 1, 3. Vamos ver isso? Índice da linha 0, 1. Beleza? Então, já sei aqui que é o índice 1. Índice da coluna 0, 1, 2, 3. Então, índice da coluna 3. Vamos ver se é impresso aqui o valor 90. Vamos compilar aqui o nosso programa. Ah não, isso aqui é erro anterior. Deixa eu ver. CSC aula. Aula 18.cs. Compilou. Não existe contexto atual. Ah, tá. Pera aí. Eu estou tentando imprimir num, né? E o nosso array chama N. Tá certo. Aqui, ó. Aula 18. Compilou. Agora vamos rodar. Aula 18 está aqui impresso. O valor 90. Vamos imprimir mais um valor aqui para a gente entender. Vamos imprimir o valor 35. Vamos imprimir o valor 35. Quais seriam os índices para indicar essa posição? Da linha. O índice 2. Certo? Aqui, ó. 0, 1, 2. Beleza. Então, linha e índice 2. E da coluna? 0, 1. Beleza. Então, 2, 1. Agora vai ser impresso o valor 35. Então, compilando, rodando, tá lá. Valor 35. Tá certo? Então, essa é a diferença da matriz para o vetor. A matriz eu tenho mais de uma posição de índice. E quanto às inicializações, vale as mesmas regras da aula anterior. Se eu quiser já inicializar com valores, sem problema nenhum. Vamos criar aqui, ó. Int. É uma matriz de duas dimensões. Duas dimensões porque a gente pode dar mais dimensões, tá? Então, por enquanto, bidimensionais aqui. Vou chamar de num. New int. Eu posso, igual ou anteriormente, indicar a quantidade de valores ou não. Como eu quero inicializar aqui, eu vou falar que... Nossa, eu queria int aqui, né? O que eu escrevi? Eu quero uma matriz de dois por dois. Duas linhas com duas colunas. E aqui eu vou atribuir os valores. Primeira linha. Segunda linha. Ok? Para a primeira linha, eu quero colocar aqui, ó. 10, 20. Vírgula aqui, tá? 10, 20. Para a segunda linha, 30, 40. Beleza. Então, a mesma regra da aula anterior que nós vimos com vetores. Eu posso aplicar com matrizes, tá certo? Tudo que a gente viu é só replicar com matrizes aqui, utilizando, obviamente, a cadeia de valor, né? Para cada linha da nossa matriz, tá certo? Então, a aula de hoje nós aprendemos sobre matrizes. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os comandos de iteração. Vamos falar sobre for, while, tudo isso nas próximas, né? For, while, do while, for each. Para a gente entender como que eu posso percorrer, preencher, procurar um valor. Vai facilitar bastante o uso de matrizes. Obviamente que eu posso utilizar com outras estruturas também. Mas isso aí nós vamos ver na próxima aula, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Não clicou no joinha? Esse é o momento. Clica no joinha e clica também no sininho. Te espero no Insta, no Face e na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.